E não é possível criar a Petrobras uma dificuldade operacional e de recursos que retire dela o grande prestígio nacional e internacional que recuperou nesses dois anos. Quero anunciar uma segunda medida. O preço do óleo diesel já barateado pela redução. 60 dias sem modificação no preço. E a partir daí, ou seja, daqui a dois meses só haverá reajustes mensais. Assim, cada caminhoneiro poderá planejar melhor seus custos e o valor do frete. É a chamada previsibilidade para que o caminhoneiro ou as empresas transportadoras, os donos dessas transportadoras, saibam exatamente como contratar o seu trabalho. Há um terceiro ponto que derivou de todas essas conversações. Eu estou editando uma medida provisória para que seja cumprida em todo o território nacional a isenção da cobrança do eixo suspenso nos pedágios, não só de rodovias federais, mas também das estaduais e municipais. Temos outra decisão, a quarta decisão. Assinei também medida provisória para garantir aos caminhoneiros autônomos, era uma das reivindicações, 30% dos fretes da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Quero registrar que ainda há um quinto ponto, também uma terceira medida provisória, estabelecendo a tabela mínima de frete, conforme prevista no projeto de lei 121, que está sob análise do Senado Federal. Aliás, eu devo registrar que a decisão de editar esta medida provisória foi tomada após diálogo que mantive com o senador Eulício Oliveira, presidente do Senado Federal. Eu gostaria também de reforçar a ideia de que as medidas negociadas anteriormente e assinadas pelos ministros e pelas lideranças, seguem valendo. Entre elas, apenas para citar uma, está o acordo de que não haverá reoneração da folha de pagamento no setor de transporte rodoviário de carga. Portanto, a esta altura, eu quero dizer que passamos a semana voltados para atender as reivindicações dos caminhoneiros, mas principalmente preocupado com cada brasileiro e brasileira que enfrentou dificuldades nesses dias. Convenhamos ainda, na tarde de hoje, eu recebi da Associação Brasileira de Proteína Animal dados preocupantes. Só para ter uma ideia, milhões e milhões de animais, aves, porcos, se não forem alimentados ao longo desta semana, perecerão. Eu falo de milhões e milhões e até me disseram uma coisa fisicamente preocupante. Eles não têm nem como, digamos assim, enterrar esses que venham a perecer, esses animais que venham a perecer. Mas não é só isso. A nossa preocupação básica e certa e seguramente é a preocupação dos caminhoneiros, e eu compreendo as dificuldades, nós todos compreendemos as dificuldades naturais dos caminhoneiros no seu trabalho, mas aquelas dificuldades na área da saúde. É incrível os depoimentos que nós temos recebido aqui, referentemente à falta de medicamentos, à falta de insumos básicos na área medicamentosa, que pode fazer perecer também vidas. Então, evidentemente, quando os senhores caminhoneiros, caminhoneiras voltarem ao trabalho, estes problemas estarão superados. Eu estou com isto sensibilizando, na verdade, os caminhoneiros do Brasil, as caminhoneiras do Brasil, registrando dois fatos. O primeiro é que, compreendendo as suas naturais reivindicações e naturais angústias, nós estamos providenciando todas estas medidas que acabei de enunciar. E vejam bem, tudo por meio do diálogo, não é? E, ao mesmo tempo, pelo exercício da autoridade conferida naturalmente pela legislação brasileira. Mas jamais abandonamos o diálogo, e este é um ponto fundamental do nosso governo, é um ponto da democracia brasileira, do qual jamais vamos abrir mão. Portanto, nós fizemos, brasileiros e brasileiras, nós fizemos nossa parte para atenuar problemas e sofrimentos. As medidas que acabo de anunciar, repito, atendem a praticamente todas as reivindicações que nos foram apresentadas. Por isso, eu quero manifestar a minha plena confiança, a confiança do governo, num espírito natural de responsabilidade, de solidariedade e de patriotismo de cada um daqueles caminhoneiros que servem ao nosso país. Muito obrigado. Baixe o aplicativo Pense Nisso com o Professor Marins, e você vai receber dicas em vídeo, áudio e texto.